Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Polly do Entre Livros e Personagens e hoje nós vamos abrir todas as minhas caixinhas recebidas de setembro juntos. Esse mês eu resolvi fazer um unboxing um pouco diferente, inspirado em um vídeo que eu vi da Vitória Idoso, onde eu vou abrir todas as caixinhas que eu receber durante o mês com vocês. Mas não vão ser todas de uma vez, vou fazer uma espécie de vlog, onde eu vou abrir aos poucos com vocês à medida que forem chegando as caixas. E assim, vocês podem ver a minha primeira reação abrindo as caixas, vendo tudo que chegou por aqui em primeira mão, ao passo que eu também não tenho que esperar tudo chegar até o final do mês para poder fazer unboxing. Acho que vai funcionar para as duas partes e eu espero que sim. Esse vídeo é um teste, então vocês têm que me contar aí embaixo se vocês gostaram desse estilo de vídeo, se deu certo, se não deu, se é melhor fazer unboxing convencional ou se é só recebidos mesmo que está tudo certo, ok? E lembrando que se você gostar de algum dos livros que você vê por aqui nesse unboxing, vocês podem comprar aí pelo meu link da Amazon, mas não está aqui no box de informações, que me ajuda com uma pequena comissão e me ajuda a comprar coisas novas para o canal, ok? Então chega de enrolação que eu vou abrir as primeiras caixinhas que chegaram no mês de setembro com vocês. Hoje é dia 10 de setembro, chegaram essas caixinhas que eu vou abrir agora com vocês, uma VIB, mais um pacote do Grupo Editorial Record, duas comprinhas e uma outra caixinha que não é livro, mas eu achei que valia a pena abrir com vocês também. Eu vou começar pelo pacote do Grupo Editorial Record que chegou hoje, que é esse aqui. Estamos já com o estilete em mãos, né, gente? Eu acho que eu nem vou precisar, né? Bem, ó, o primeiro livro que chegou foi Mortos Não Contam Segredos, da Karen M. McNose, eu acho que é assim, que é a mesma autora de Um de Nós Está Mentindo. Eu li o outro livro, curti, mas não chegou a ser tudo o que eu esperava, mas eu tô vendo o pessoal falar bem desse aqui, então tô bem curiosa. A diagramação dele é simples, mas é igual a do outro, assim, e a capa tá bem bacana também. E o segundo livro que veio nesse pacotinho foi A Corrente, do Adrian McKnight, com essa capa lindíssima, que já teve uma divulgação pesada, com envio de cards na Bienal também, tinha uma balança lá no stand, né, pro pessoal sentar e tirar foto. Tô bem curiosa, é um thriller, a diagramação dele é comum, e as pessoas que eu conheço que já começaram a conferir estão gostando bastante do ritmo da leitura, então tô bem curiosa. Agora vamos pros pacotinhos da Submarino, depois eu abro a caixinha que eu falei pra vocês que não é livro, e por último a Vib, porque, né, gente, é a Vib. Vou abrir esse aqui primeiro, não sei a ordem de chegada. Quase. O livro que veio nessa caixinha foi O Apanhador no Campo de Centeio, do Selinger. É um clássico, tá naquele livro de mil livros pra ler antes de morrer. Tá no Desafio Rory Gilmore. E eu tinha muita curiosidade, aí a gente leu um livro no Clube do Livro, que foi o Colecionador, que esse livro aqui também é citado. E ele saiu por 13 reais, gente, sério. Fiquei, assim, encantada com este preço e acabei comprando. Vou abrir pra mostrar pra vocês. A capa tem uma textura diferente, que não é muito comum. Ela é bem molendinha, ó. Ela é amarela por dentro. As folhas são amarelas. E a letra tem um tamanho bem ok, ó. Adorei essa compra. Vamos pra próxima. O segundo livro que eu comprei na promoção dos Marinos aqui por 5 reais, gente. 5 reais, sério. Foi O Retrato de Dorian Gray, que é um clássico que eu sempre tive muita, muita vontade de ler. É um dos clássicos, assim, que eu quero ler na minha vida ainda, sabe? E eu queria mais essa edição da Penguin, da Penguin, né? Porque ela tem um texto de apoio muito bacana. Eu adoro as edições deles, os textos de apoio, as tradições. Então, acabei adquirindo essa aqui. Vou abrir pra mostrar pra vocês também, mas adianto que essas edições não têm orelha. Ó. Ela é assim. A letra não é das maiores. A página é amarela. E como eu disse, a capa não tem orelha. E, ó. Tem pré-fácil. E não tem pós-fácil. Agora vamos a esta caixinha. Eu sei o que tem aqui dentro, porque foi eu comprei, né? O mínimo que eu tinha que saber é o que tinha realmente aqui dentro dessa caixinha. Só que acontece que eu comprei dois pops juntos. Chegou só esse aqui. O outro deve estar no correio ainda. E eu não sei qual dos dois é esse aqui. A gente vai descobrir juntos, porque... Né? Correios. E o pop que chegou foi... TAM 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 O Prince Eric Da Pequena Sereia. Eu vou tirar da caixinha pra mostrar pra vocês. Mas ele é da coleção de 30 anos, né? Da Pequena Sereia que saiu. Aí eu comprei o e-bay. Que coisa mais fofinha, gente. Olha só. Os detalhes. A lunetinha na mão dele. Acho que só tá focando a minha cara, né? Mas tudo bem. Olha isso. Então, esse é mais um pop pra coleção, pelo qual já estou apaixonada. Já quero que a Mariel Sereia chegue logo, entendeu? Pra fazer parzinho. Porque tá muito lindo. Ai, tô muito feliz. E agora vamos pra última caixinha desta leva, que é a Vibi. Então, eu não abri nem o plástico ainda. Porque eu me conheço. Se eu abrisse, eu ia querer ver o que tinha dentro. A primeira vai ter pegado spoiler da caixa já. Ó, vamos lá. Veio... Um álbum de fotografia. Ó. Vou colocar fotinhas. Uma cartinha. E o livro da Vibi, que é as três partes de Grace. Que é a busca pela verdade pode mudar a vida de uma família. E aqui, gente, pelo que eu entendi, assim, das... As pessoas que foram lendo, que eu fui acompanhando no Instagram, vai contar a história de uma mulher que ela foi adotada na infância. Ela é engravida. Ela tem que abrir mão dessa criança. E ela vai procurar a mãe biológica dela pra que ela entenda o que ela sentiu e o que ela tá sentindo também. Que tá tudo muito confuso. Foi o que eu entendi. Aqui não tem sinopse, ó. Isso eu li no Instagram. E eu já tenho certeza, gente, que eu vou chorar até não poder mais com esse livro, entendeu? Eu já tô louca pra ler. Eu amei o kit da Vibi dessa vez, que eles montaram. Também amei o outro, né? Então eu sou meio suspeita. E olha só, gente, que coisa mais lindinha. Em breve vocês vão ver fotos disso no Instagram, muito provavelmente antes desse vídeo já o ar. Então é o livro As Três Partes de Grace e da Robin Bway. Bem ruim, sei lá. Bem curioso. E bem, pessoal, esses foram os primeiros livros que chegaram nessa primeira parte do unboxing. Assim que chegar mais coisa, eu venho abrir com vocês. Dando prosseguimento ao vídeo de unboxing. Assim, hoje é dia 16, os correios estão de greve, então tá chegando muito devagar as coisas. Tá funcionando, né, parcialmente as agências e tudo mais. E chegaram dois pacotes por aqui. Não foi uma compra que eu fiz na Saraiva, que demorou um pouquinho a chegar, mas eu já sabia que ia demorar a chegar pelo prazo que eles me deram no site. E um pacotinho da Companhia das Letras, que eu vou abrir primeiro com vocês, depois eu abro a caixa. Esse aqui eu já sei o que tem dentro, porque fui eu que solicitei, né, no caso. Mas são dois livros que eu queria muito. O primeiro deles foi O Perigo de uma História Única, da Shimamanda. É um manifesto novo dela, que é só pela Companhia das Letras. E chegou também Mulheres e Ficção, da Virginia Woolf. Que eu não sei se vai dar pra ver direito, mas ó. Saiu pela Penguin. Eu tava bem curiosa em relação a esse livro. A Priscila, do Clube do Livro, leu esse aqui numa edição da COSAC. E agora saiu essa da Companhia, e eu queria muito conferir. Agora, vamos à caixa da Sussaraiva. O primeiro livro que veio foi Te Devo Uma, da Sophie Kinsella, que é uma autora que eu amo, vocês sabem. Eu tava louca por esse livro. O outro que chegou foi O Diário de Misha, da Darkside. Olha só, gente, que edição mais linda. Olha esse corte. Essa lambada maravilhosa. Olha isso, tô encantada. Já já eu mostro pra vocês por dentro. E chegou também o Livre pra Recomeçar, da Paola. Eu também vou abrir pra ver se veio o meu card, porque foi item de pré-venda. Veio com o card autografado pela Pave, o cartão postal, que era o brinde que vinha na pré-venda. E o livro tá assim, gente, ó, maravilhoso. Tem um mapa aqui. E eu tô bem curiosa em relação à leitura. Com certeza vai ser uma das próximas. O Diário de Misha, ó, agora dá pra ver melhor o corte. Ele tem umas aplicações em verniz na capa. Tem um mapa. Folha de guarda, gente. A Dark Side, né? Sem condição pra essas edições deles. E a diagramação tá assim. E bem, pessoal, esses aqui foram os cinco livros que chegaram nessa remessa. E assim que chegar mais coisa, eu abro com vocês também. Beijos. Oi, gente, hoje é dia 20. E chegaram mais três caixinhas de livros que eu vou abrir com vocês. Essa daqui é uma compra que eu tinha feito na Submarino antes da Bienal. Demorou muito pra chegar. Não sei o porquê, mas eu também confesso que eu tinha até esquecido que eu tinha comprado. Então, quando chegou, eu falei, nossa, é mesmo que eu tinha comprado esse livro. Foi sério. E o livro que eu tô falando foi o Bom Dia, Verônica, Dandereck, o Morto, na verdade, né? Ilana Casoy e o Rafael Montes. Quando eu comprei esse livro, eu ainda não tinha tido a revelação. Então, a minha edição antiga ainda eu tô muito curiosa pra ler. Ainda mais porque vai ter série na Netflix, né? Este aqui foi uma compra que eu fiz aproveitando o Amazon Prime. Aqui, né? Ótimos preços. Que foi o Hope como artista. Que eu falei sobre ele no vídeo de leitura do mês passado. Eu peguei emprestado, gostei muito e acabei comprando pra ter a minha própria edição. Então, eu fiquei bem satisfeita com esse aqui. E por último, mas não menos importante, aqui nós temos outra comprinha usando o Amazon Prime. E esse livro saiu por R$22,00. E era uma edição que eu já tava na minha vida já há muito tempo. Porque eu acho essa coleção a coisa mais linda do mundo. que foi essa edição pocket de Little Woman. Eu vou abrir e vou mostrar pra vocês. Olha isso, gente. Não sei se vai dar pra ver direito. A parte de trás. Tá bem lindinha essa edição e vai ter um espaço muito especial na minha estante. Fiquei apaixonada, gente, sério, muito fofa. Já quero o restante dos livros dessa coleção. E bem, é isso que chegou por hoje. e se chegar mais alguma coisa até o fim do mês eu venho mostrar pra vocês pra gente continuar o nosso vídeo de unboxing. Beijos! Oi, gente, tudo bom? Hoje é dia 29 de setembro. O mês já tá acabando. Então vamos abrir uma das últimas ou as últimas caixinhas, né? Não dá pra saber se o correio vai entregar alguma coisa. Acabou que as coisas atrasaram pra chegar por causa da greve. Mas ainda assim, ó, temos mais dois pacotinhos. E não, gente, eu não compro fungos todos os dias, tá? É só porque desse mês calhou de chegar em dois, ok? Esse aqui é o segundo que eu falei no início do vídeo que eu tava esperando que eu tinha comprado dois e eu não sabia qual era. Agora eu sei, né? Porque o outro já chegou. E o pop que chegou foi... Ai, gente, tão lindo! É a pequena sereia em forma sereia. Olha isso. Amei. E a outra caixinha é uma caixinha da Amazon. Então vamos lá, né? Olha este corte. A gente tá apaixonada. Lindíssimo. Estou apaixonada. E assim, gente, não sei se foi o último unboxing do mês ou não. Mas se foi, eu volto pra me despedir. E se não foi, eu volto pra abrir as últimas caixinhas, ok? Beijos. Pessoal, não chegou mais nada por aqui. Então estou vindo passar pra encerrar esse unboxing barra vlog, né? Que a gente fez aqui esse mês. Eu amei a experiência. Espero que vocês tenham gostado também de abrir todos os meus pacotinhos comigo. E eu vou ficando por aqui. Deixo aqui do lado mais dois vídeos que eu espero que vocês gostem. E claro, não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscreverem no canal e de indicarem pros amigos. Isso ajuda muito no crescimento e me deixa muito feliz, ok? Beijos e até o próximo vídeo.